Mourava ao fundo da viela, uma casa pequenina. Mourava ao fundo da viela, uma casa pequenina. Parece que isto é uma vila da montura da janela, em forma de guilhotina. Parece que isto é uma vila da montura da janela, em forma de guilhotina. Era a rosa que eu via, por ser linda e por cantar. Era a Tina Maria, por ser linda e por cantar. Quando eu passava sorria, o seu meu olhar seguia, sempre atrás do meu andar. Quando eu passava sorria, o seu meu olhar seguia, sempre atrás do meu andar. Há dias fui à procura dessa casa pequenina. Há dias fui à procura dessa casa pequenina. E não vi na vila da escura, nenhum resto de madura, em forma de guilhotina. E não vi na vila da escura, nenhum resto de madura, em forma de guilhotina. A dona dessa janela, que o amor já não ilude, encontrei bem com ela a saída da capela da senhora da saúde. Encontrei bem com ela a saída da capela da senhora da saúde. Encontrei bem com ela a saída da capela da senhora da saúde. Obrigado. Obrigado.